A música portuguesa para você, Maria Celeste e Carlos Ribeiro, Sou Português Imigrante. A música portuguesa para você, Maria Celeste e Carlos Ribeiro, Sou Português Imigrante. Que legal, Maria Celeste e Carlos Ribeiro. Bom dia! Estamos chegando para mais um vídeo diário. Hoje direto aqui já falando para você da portuguesa, coisas da portuguesa, coisas da nossa terra, coisas da luz a veneno. Fala da rota do azeite. Traz os montes Brasil, Portugal, Portugal, Brasil, para você a rota do azeite. Só lembrando que a rota do azeite agora tem a sede na padaria Água Viva. Está sob nova direção, né? O Vitor Diniz, que é o Vitinho, filho do Vitão. O Gustavo, né? Que é o Gustavinho também. Gustavo Diniz. Os dois meninos aí agora abraçando, pegando sob nova direção. A Água Viva, a reformulação geral na Água Viva. Lá na Amador Bueno da Veiga. E aí você pode conhecer a padificadora Água Viva, padaria Água Viva. De onde sai a rota do azeite e traz os montes Brasil, Portugal, Portugal, Brasil. Legal? Eu já te mostrei aí o vinho Sonin, né? Que eu ganhei aqui. Com azeite também Narciso. Que eu ganhei. Certo? Você pode ligar 295-727-68 e você vai se tornar um revendedor. Você vai se tornar um revendedor da rota do azeite. A sua padaria, que o Gustavo e o Vitão vão aí e montam aquele stand legalzinho pra você. Fica praticamente um adega dentro da sua padaria. E você pode ser o representante oficial, como vários outros lugares. Depois eu vou mandar pra você todos os lugares. Depois você pode comprar os azeites da rota do azeite. Montes, traz os montes Brasil, Portugal, Portugal, Brasil. Legal? Vou trazer tudo isso pra você daqui a pouco. Eu faço um vídeo especial pra você dos locais onde você pode encontrar a rota do azeite. Já se sabe que no Maré da Rio Douro você pode encontrar na padaria Ouroville, também na Flor do Ipê, você pode encontrar também na TNC, pode encontrar no Imporio Moema, enfim. São os lugares que você pode encontrar essa rota do azeite pra você. Bom, torcedor, os dezoito jogadores relacionados pro jogo do Barretos, já tá tudo ok. O Estevam Soares acabou relacionando ontem os dezoito jogadores, certo? Esses dezoito jogadores vão viajar hoje à tarde, logo depois do treino recreativo de manhã no Canindé, eles já vão direto pra Barretos. Aí, onde a portuguesa estreia amanhã às dez horas da manhã. mais a Lusa vai levar dezoito jogadores. São esses daqui, ó. Presta atenção na relação dos dezoito jogadores que a portuguesa vai levar pra Barretos, certo? Deixa eu trocar o boné aqui, tirar o do Enem Hotel, colocar o da Viana do Castelo Seguros, que trabalha com todas as seguradoras da Viana do Castelo Seguros, certo? Vamos lá. Ó, de um a dezoito, hein? Deixa eu deixar bem claro. Quando eu falo e escrevo que é o time provável da portuguesa, não é o técnico Estevam Soares que está escalando o time. Ontem, o Estevam Soares me ligou até. Poxa, não está escalando o time, não. Não estou escalando o time. Coloquei lá, fui bem claro. Time provável. Time que eu acho que vai a campo. Em função de acompanhar os treinamentos, certo? Nos últimos dias, eu não acompanhei os treinamentos. Então, talvez eu possa errar o time provável. Mas a relação dos jogadores que estarão em Ribeirão Preto, isso eu tenho certeza, porque eu checo um buru. Os próprios jogadores me dão essa condição, certo? Então, ó, de um a dezoito que viaja uma Ribeirão Preto. Um Douglas, dois Digão, três Tales, quatro Ferdinando, cinco Renan, seis Luan Pérez, sétimo Acir, oito Milton Júnior, nove Dominique Niquinique, dez Matheus, onze Boquita, doze Farley, treze Cezinha, catorze Guilherme Almeida, quinze Caique, dezesseis Labarte, o Marcelo Labarte, dezessete o Guilherme e dezoito Diego Gonçalves. São os dezoito jogadores que erram. Quem? Os onze que entraram em campo? Aí é só o Estevam Soares é que vai dizer. Eu, é claro, arrisco o palpite do time provável, que é Douglas, Digão e lá pela esquerda o Luan Pérez, que vai jogar na esquerda. Aí ele pode colocar o Tales com o Ferdinando ou o Guilherme Almeida com o Ferdinando. Vai depender da condição física dos dois, que deve estar em condição física boa para poder levar os dois, certo? No meio de campo ele tem o Renan Teixeira, que é o titular volante e capitão do time, se a gente sabe disso. O Milton Júnior, que é o outro volante também. Tem o Boquita, que ele tem treinado muito com o Boquita. E o Matheus, que é o destaque do time, camisa dez do time da portuguesa hoje. É o Matheus, esse que veio do Atlético Paranaense, juntamente com o Rafael Zuc e o próprio Guilherme. São os três que vieram do Atlético Paranaense. O Matheus é um deles. Ele pode colocar o Moacir, que está totalmente recuperado, é um jogador que vai ajudar muito. Vem da Ponte Preto, tem uma força física descomunal, o Moacir. E o Dominique, para fazer gol para nós, o Dominique, certo? Então esse é o time que o Estevam Soares pode colocar em campo. Então ele vai colocar esse time. Ele pode colocar esse time em campo, certo? Então aí, você vai dizer, pô, você fala o time, mas não é esse. É o time provável, que todos os jornais dão como time provável. Então não é o time realmente da portuguesa, certo? Bom, gente, dia 10. Dia 10 de fevereiro, problema para a portuguesa, hein? Problema para a portuguesa. Claro que vai trazer uma receita, porque vai ter um evento da igreja Renascer em Cristo, lá no Canindé. Um evento gigantesco. E vai tomar, ocupar praticamente todo o dia 10. Então a Lusa joga contra o Marília nessa data. Meu Deus, e agora? Jogar onde? Ah, vamos jogar no Pacaembu? Não dá. O São Paulo vai jogar lá pela Copa Libertadores da América. Vamos jogar na Arena Barleri? Tem jogo. Tem jogo nesse dia na Arena. A solução é jogar no campo do Juventus. Não tem iluminação. Não pode ser à noite. Então tem que ser 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, 10 horas da manhã, sei lá. Mas na quarta-feira de cinza, no dia 10, 10 horas da manhã é impossível. Vai ter problema de transporte, problema de vixe, um monte de coisa. Então, é um problema que a portuguesa tem que resolver ainda hoje, essa semana, hoje, segunda-feira, o mais está a dar, porque são 10 dias antes. Tem que passar para a Federação Paulista de Futebol, onde ela vai jogar contra o Marília. Está marcado no Canindé, dia 10. Então, agora, é um problema para a portuguesa resolver. E o Dunga, o vice de futebol, está aí resolvendo essa parada aí. E ver onde vai jogar a portuguesa. Não pode perder muito o mando de campo também. Nós já caímos no campeonato que nós não jogamos no Canindé, né? Então, tem que prestar atenção nesse detalhe. Bom, no meu Luzentana Joias, esquecendo, rapaz, meu Luzentana Joias, são 7 horas e 35 minutos, tá bom? 7 e 35. Então, ó, mais um recado para você da Rota do Azeite, tá? Você sabe que é a Rota do Azeite, você vai encontrar o azeite de Mirandela, vinhos também, vinhos maravilhosos, como esse daqui, ó, o Solim. O próprio azeite, esse azeite aqui, ele é maravilhoso, 0,3% de acidez. 0,3% de acidez em 500 ml. Fantástico. Narciso, azeite de vingem extra. Esse aqui é Trás-os-Montes. Olha, sensacional. Narciso, é a marca do azeite que você pode encontrar aí, realmente, nos melhores lugares de São Paulo pela Rota do Azeite. É a Rota do Azeite, um trabalho fantástico da padaria Água Viva, sob nova direção do Gustavo e também do Vitinho Diniz. Bom, gente, chegando ao final de mais um vídeo aqui, certo? Então, tá aí as informações da portuguesa pra você. Vamos lembrar que a Rádio Capital AM vai transmitir o jogo a partir das 10 da manhã no domingo, hein? Rádio Capital AM e no aplicativo também da internet. Baixa o aplicativo Rádios Net aí e entra lá na Rádio Capital AM e baixa o aplicativo da Rádio Capital Mobile da Rádio Capital. Você vai ouvir em tempo real. O streaming da Rádio Capital é rapidinho. O máximo de detalhes é seis segundos. Você vai acompanhar também no aplicativo da Rádio Capital jogando embora na portuguesa contra o time do Barrios na estreia do Campeonato Paulista. Legal? Beleza, então? Então vamos encerrar o nosso programa de hoje com mais um pensamento pra você. Quem teme perder já está vencido. Vamos à luta, luz ao veneno!